A professora Elisa Pires hoje vai nos trazer um tema muito importante que é o centenário de Arculano Pires. Como educadora, ela é essa a caminharia que vai nos trazer um tempo de formação do resto. Boa noite a todos. Na alegria de estarmos reunidos em nome de Jesus, na preparação para futuras encarnações ainda melhores do que essa última encarnação, na certeza de que na casa espírita conseguimos a paz, a tranquilidade, o discernimento necessário para a nossa caminhada com mais tranquilidade, eu gostaria hoje de homenagear não o pai, mas o autor, José de Arculano Pires, pelo trabalho belíssimo. Se estivesse entre nós em corpo físico, porque está entre nós, o ano que vem seria, de 25 de setembro desse ano a 25 de setembro do ano que vem, o centenário desse grande espírito, desse autor nobre, desse indivíduo que teve como mestre Jesus e Kardec, e procurou sempre exemplificar esforço de evolução. E ao mesmo tempo, lembramos do trabalho magnífico de Kardec, na apresentação da filosofia espírita, esse consolador prometido que nos liberta de nós mesmos e nos torna melhores. Já conversamos sobre a importância e atualidade da ciência espírita, da apresentação magnífica de Jesus de Nazaré, sobre nossas possibilidades, do encontro de ciência tradicional e ciência apresentada por Jesus através do pensamento positivo, da fé e cura de todos os conceitos que o mestre de Nazaré nos apresentou. O trabalho de Kardec sobre filosofia espírita também é atualíssimo e dá as mãos à filosofia contemporânea, não só aos materialistas, mas também aos espiritualistas. Através do fenômeno surge a ciência espírita, no método indutivo e dedutivo de Kardec. Através da reflexão sobre os fenômenos surge a filosofia espírita, no convite à compreensão da necessidade de uma mudança de comportamento. E através dessa compreensão surge a religião espírita, no religare. Tanto a ciência, quanto a filosofia, quanto a religião, foram muito bem apresentadas pelo mestre de Nazaré. A religião ele nos ensina até uma prece ao Pai Nosso. No livro Introdução à Filosofia Espírita, o filósofo José William Pires, discípulo fiel de Jesus e Kardec, colocando sempre Kardec como rússola, ele fala sobre o existente, o ser da Terra. A luz da filosofia existencialista, materialista e espiritualista surge em pontos de contato, embora eles não saibam, sobre a apresentação do ser à luz do existencialismo e do ser à luz do trabalho magnífico de Jesus e de Kardec. A filosofia existencialista, materialista, diz que o ser vem à Terra da necessidade de transcendência. Que o ser, ao vir à Terra, precisa, pela comunicação, de se desenvolver no horizontal e na vertical, como desejava a Iásper. Diz também que o ser se expressa na praticidade, na subjetividade e na afetividade. Mas é exatamente o que o Espiritismo diz antes e com mais propriedade. É exatamente o que os sacerdotes ruídas desejavam. É exatamente como Jesus nos apresenta, o ser da Terra, o indivíduo da Terra, que ainda, no trabalho de Kardec, em Gênesis e Gênesis e Orgânica, é apresentado desde as formas primitivas até o reino nominal, quando o ser se inicia no desenvolvimento maior da razão, na conscientização de si mesmo. O Espiritismo considera válido a apresentação até do materialista Tafio. É claro que viemos para a transcendência. É lógico que viemos para o domínio dos instintos que herdamos dos animais e degeneramos. E é claro que nos expressamos na praticidade, porque nascemos feitos, trazemos a nossa personalidade. A educação diz exatamente desenvolver o que temos de melhor e apagar os vícios, os comportamentos inadequados que trouxemos no passado. Mas, à luz da experiência, sabemos que uma encarnação não basta para esse florescer no indivíduo, para essa transformação no indivíduo. Mas sabemos também que os filósofos da filosofia existencialista, materialista, representada por Jean-Claude, Simone, e os espiritualista, por Gabriel Marcel e por outros, todos concordam nessa visão das diferenças individuais. Ainda confirmada por Piaget, por Freud, por Jung, ou seja, cada um de nós, construiu-se através das várias encarnações. Somos luzes, potencialidades a serem desenvolvidas. Mas até nos desenvolvemos, e como estamos mais apegados ao barro da Terra, do que nessa visão cósmica, dilatadora, das várias casas do meu pai, encontramos dificuldade em nos expressarmos nas luzes que nos são próprias. Crianças todas, como diz a Gênesis de Alucaneque, no capítulo O Mal e o Bem, continuamos a criar as nossas dificuldades, os nossos males físicos, os nossos males morais, porque não conseguimos, ainda somos criança pequena, chegar ao ponto de abstração da compreensão, da necessidade dos juízos éticos, de compreender a beleza de uma alma nobre, de compreender a felicidade de uma alma nobre. Encantamos-nos, quando lemos os livros de André Luiz, encantamos-nos com o convite à evolução no céu e inferno de Kardec, nas obras de Kardec. Quando lemos A Bebice Espírita, quando lemos Leão Deni, Caminho e Flamarion, José Urbano Pires, mas na prática, caminamos mais lentamente. Alguns, dentro dessa faticidade, que Daniel Goulemann também apresenta no seu livro, Quei versus Quei, dizendo que analisando os bebês, vemos que cada bebê tem sua personalidade, e eu iria mais longe. Eu digo que analisando os cachorrinhos, os gatinhos, verificamos que cada ser já tem sua personalidade. E Piaget diz, até as rosas se expressam de maneira diferente, mesmo quando colocadas no mesmo chão, com a mesma quantidade de água e calor. Mas outro critério do ser é a sua afetividade. Não existe um indivíduo no mundo, não existe um vegetal, um animal irracional, um ser humano que não se expresse na necessidade de ser amado, de amar, de ser amado. Não existe um indivíduo que não se expresse com dificuldade e sofreu uma rejeição. O doutor Ibn Alexander, no seu livro Uma Prova do Céu, sente durante 54 anos, cirurgião realizado, o famoso professor universitário nos Estados Unidos, sente a dor da rejeição de seus pais biológicos. Duas vezes rejeitados, ele diz que só conseguiu a felicidade plena quando, depois de mergulhar em coma profundo e espírito no país dos seres de luzes, sentiu que era amado, muito amado, e recebeu o apoio da família biológica. O amor é a chave do universo. O amor, dizia Juliano Pires, no livro magnífico, Pesquisas sobre o amor. É o clarim que desperta o ser. O amor verdadeiro, não o nosso desamor. É aquela luz que se acende em nosso coração, em nosso pensamento. É aquela luz que surge quando recebemos um bebê em nossos braços. Quando abraçamos uma orquilha, quando olhamos para o azul do céu. E, então, a nossa afetividade sobre as suas necessidades e nos tornamos melhores. Por isso, Deus criou a nossa escola, hospício e hospital Terra, com tantas belezas, para que sentíssemos o seu amor, o seu zelo, o aconchego que vende do universo e nos envolve. E a subjetividade, reagimos de forma diferente a cada estímulo. O grande mal da nossa escola é que convencionou que todos devem ser tratados e ensinados de igual maneira. O grande mal da nossa escola, da educação do nosso querido país, Brasil, é que, para diminuir o custo, convencionou-se até que, independente do problema que a criança tivesse, devia ser colocada nos bancos escolares. Mas existe a subjetividade, existe a dificuldade do autista, existe a dificuldade comportamental, existe a dificuldade daquele que não consegue falar, existe as dificuldades de aprendizagem, tanto intelectuais quanto morais, como se pudéssemos separar as duas dificuldades. A nossa subjetividade, a luz da doutrina espírita, tem que ser respeitada. Indivíduos especiais precisam de educação especial. Indivíduos mais carentes precisam de atenção especial. E descobrimos que problemas graves de aprendizagem, como dislexias, interatividades, problemas de comunicação, diminuem, se atenuam, se dissolvem, problemas morais, quando consideramos o indivíduo como único. Cada indivíduo é único, porque Deus tem a capacidade infinita de criar. E ainda no seu livro, Filosofia em Produção, a Filosofia Espírita, Errolano fala sobre a importância da aprendizagem e sobre a necessidade de compreender como conhecemos. Se considerarmos que conhecemos só pelo corpo físico, não conseguiremos estimular suficientemente o ser, porque, como diz o mestre de Leão Kardec, não enxergamos só pelos olhos, não capitamos só pelos sentidos. A percepção é dom que se expressa pelo trabalho do Espírito através do corpo energético, do perispírito. E a parapsicologia, a ciência do século XXI, reconhece isso quando diz conseguimos captar o mundo à nossa volta por vir às outras além do sentido sísico. Nossas crianças concebem os que têm paralisia cerebral, os que têm sinuididão, os autistas, mas cada um precisa de uma estimulação especial, de um atendimento especial para que consiga perceber o mundo à sua volta através do vínculo de amor entre o plano educador. E muito trabalho pode ser feito pelas mães que criaram esse vínculo de amor muitas vezes através dos cérebros. Mas neste livro, em produção à filosofia espírita, Perculano ainda nos lembra que os elementos do conhecer são razão e sensório, considerando o sensório aos órgãos dos sentidos, mas sempre dentro da concepção de Kardec desse expansão do perispírito que permite um aproveitamento maior do que apenas através dos órgãos dos sentidos, mostrando a importância do indivíduo se desenvolver moralmente, se transformar num indivíduo bom, no esforço de evolução constante que deve caracterizar o orador espírita, o trabalhador espírita. Há um convite hoje do Papa Francisco para que o trabalhador católico se expresse nesse esforço de evolução, na disciplina, na humildade, no respeito ao corpo físico, no respeito ao seu próximo. O convite também é feito ao trabalhador da casa espírita, da divulgação espírita, mas, infelizmente, devido a subjetividade do ser, às diferenças individuais, existe um exército de luz que trabalha silenciosa, intensivamente, produtivamente, na compreensão dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Mas, outros trabalhadores, mesmo em esforço de evolução, continuam perdidos nos comportamentos de Oclora, considerando até que não importa o nosso comportamento moral perante o trabalho que realizamos, a nossa vibração se expressa conforme ao nosso comportamento. Jesus nos lembrou que o nosso pensamento cria, modifica, transforma. Kardec nos lembra no livro dos Espíritos, no capítulo O Sonho, e aos Sonhos, que as diferenças individuais, a facticidade, a afetividade, a subjetividade, se expressam até no aproveitamento maior ou menor do sonho. Caracterizamos por estarmos em esforço de evolução ou por estarmos agindo como adolescentes irresponsáveis até mesmo durante as horas de sono. E como Herculano nos lembra no livro Concepção Existencial de Deus, Deus na sua existência é imanente, conhece cada um dos nossos pensamentos, suas leis estão na nossa consciência exigindo um comportamento adequado. Deus nos santa a nossa responsabilidade, tanto que um grupo de vândalos que andam fazendo estratos se envergonha e cobre o rosto, porque eles sabem que estão errados. Nós sabemos quando temos o direito e quando não temos. E é importante que compreendamos que a luz da filosofia espírita ou comportamento adequado é o único que nos torna felizes. Agir dentro dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Mas a luz da filosofia espírita nenhum indivíduo é uma ilha. E muito mais, nenhum indivíduo está isolado porque estamos todos mergulhados nesse universo que é de energia cósmica, energia divina, que o querido André Luiz em evolução em dois mundos diz que estamos mergulhados no pensamento de Deus. E criados a imagem e semelhança de Deus na capacidade de pensar, de construir através da nossa missão mental, não podemos continuar a caminhada como se fôssemos crianças irresponsáveis, criando pedras e atirando e quebrando o que pertence ao nosso próximo. Agora é hora de crescimento. Não que a Terra vá acabar do Unice, nem em 2019, nem em 2029, ficamos com a ciência. A Terra tem muito tempo para proporcionar o nosso crescimento espiritual, mas vai se transformar para um mundo melhor. E essa é a grande diferença. Dentro do nosso modo de ser, temos que analisar a luz da razão, elemento que possibilita o nosso crescimento espiritual e a luz do desejo de justiça, do amor e da fé. Outro elemento lembrancurando que possibilita o nosso crescimento espiritual. E lembrando a fé raciocinada do mestre de Leoma Allan Kardec, fé e razão devem dar as mãos em torno do livre-arbítrio, representado pela vontade que conseguiu fazer de Paulo de Tarso um grande missionário, depois dele ter torturado e admitido a morte de Estevão. Paulo necessitou de um esforço pessoal para a grande transformação. São Francisco de Assis também, Maria de Magdala e outros espíritos, Maria de Nazareno de Jesus e José pai de Jesus eram espíritos nobres, tão nobres quanto ao filho que vieram apoiá-lo na caminhada difícil do orgulho e do egoísmo do planeta Terra. Nesse mesmo livro, Herculano nos lembra da importância da vida do reencarnante. Ainda hoje, no século XXI na Terra, quando nasce uma menina em algumas sejões, há desconsideração. A mãe quase que morre de desmostro. Hoje, século XXI, na incompreensão de que não importa, embora deva ser respeitado dentro da disciplina apresentada por Jesus de Nazaré, o sexo com o qual o reencarnante se expressa. Mas o que interessa naquela expressão é o conteúdo, o esforço de evolução, o espírito que se expressa no corpo masculino ou no corpo feminino deve ser recebido com um aconchego, com um amor. Essa menina Malala que recebeu um tiro no rosto, como ela é tão corajosa. Eu estava lendo que é graças ao pai, professor que sempre está à toa estimulando a inteligência. Cercada de irmãos homens, o pai descobriu que Malala tinha uma inteligência acima da média e dedicou-se a criá-la no espírito de compreensão da sua potencialidade interior, no amor próprio, como independentemente do sexo com o qual ela se expressa na compreensão de uma mente especial que poderia ser útil ao planeta Terra. E no artigo falavam que quando o pai falou filha, você corre muito risco, ela respondeu, aprendi com você que é melhor morrer do que não se lutar por um ideal. Pai, aprendi com você a ser justa e vou lutar pelas minhas amigas mulheres para que todas tenham direito para a escola. É esse desenvolvimento do ser, o desejo de justiça, a lealdade, a fraternidade, o amor ao próximo que se expressa na verdadeira educação. mas a nossa escola convencionou que é necessário apenas informação e muitos pais não tem nem tempo para informação nem para educação e na casa espírita a educação que Kardec desejava que modifique o caráter a educação que Jean Cossack apesar do seu materialismo desejava que permite a transcendência e ele não compreendia que essa transcendência só aconteceria através das várias encarnações a educação que o Nicote desejava que seria consequência do aconchego do amor da mãe suficientemente boa da maternagem da apresentação da lei dos limites encontramos na evangelização Jesus traz o convite de atenção a observação da natureza a compreensão da vida através de parábolas que falam do cotidiano parábolas são histórias que falam do cotidiano a estimulação moral através da compreensão do que é importante do que não é importante e até muitas vezes através de palavras que exigem reflexão como por exemplo quem é minha mãe quem é meu irmão quem são meus irmãos ele chega a compreensão de que na realidade todos somos irmãos o nosso DNA não é o mesmo do porquinho do ratinho de brancos de amarelos de vermelhos somos todos irmãos a casca às vezes é um pouco diferente mas o esqueleto o sangue a carência afetiva ou a capacidade de amar ao próximo a semelhança de Irma Dulce de Mami Teresa de Chico Xavier de Francisco de Assis de Miserra de Menezes são as mesmas é a esse mundo velho e novo que a filosofia espírita nos convida não para ficarmos num intelectualismo vazio que isso não nos auxiliou através dos séculos não para nos desenvolvermos na vaidade e no egoísmo que isso só atrapalhou nossa marcha através dos séculos mas para nos expressarmos na compreensão de Sócrates no amar ao próximo como a si mesmo no respeito ao próximo na compreensão da educação verdadeira que como queria Sócrates arranca a verdade do próprio indivíduo realiza ele falava inspirado na sua mãe parteira um verdadeiro parto do saber através da pesquisa através do ensinar o indivíduo a pesquisar através do dinamismo da educação de pestalose da educação de vários indivíduos que brilharam intensamente sobretudo inspirados pelo grande educador Jesus de Nazaré o educador José Hérculano Pires que deixou uma revista linda revista espírita condensada no livro Pedagogia Espírita reflete sobre a educação desejada por Jesus por Kardec por Sócrates por Buda por todos aqueles que visaram a felicidade do ser a educação integral Herculano Herculano diz é preciso receber o reencarnante com carinho com amor é preciso como diz Vicote ensinar a lei os limites é preciso trabalhar essa florzinha parecia firme e frágil para que ela se transforme numa árvore forte que consiga vencer as tempestades do mundo tempestades alegóricas e literalmente falando furacões e tempestades e o furacão da violência que ainda existem no planeta terra para isso é preciso agir no desenvolvimento dessa luz maravilhosa que é a nossa religiosidade a nossa espiritualidade ensinando a nossa inter-existência e através da inter-existência as várias existências as várias encarnações então diz Herculano bem estimular disciplinar obedecer os limites estimulando orgulho e egoísmo compreendendo que não viemos a terra para as nossas realizações imaturas tantas vezes repetidas através dos séculos mas que viemos novamente a terra dentro da misericórdia da bondade deste Deus maravilhoso que nos perdão incondicionalmente e nos dá sempre novas oportunidades viemos a terra para nos transformarmos de plantinas frágeis tantas vezes tombadas pelas tempestades do mundo tantas vezes caídas pelo egoísmo e pelo orgulho pela falta de respeito ao próximo pelas lesões provocadas no próximo ou de outras vezes também sofrendo lesões que o próximo nos provoca para nos transformarmos no indivíduo forte corajoso que enfrenta os problemas com divinidade que caminha dentro de um caminho iluminado pelos ensinamentos de Jesus de Nazaré porque tem inteligência suficiente para saber que só esse caminho nos faz feliz que só esse caminho nos dá tranquilidade que só esse caminho pode permitir que aos poucos nos transformemos no fermento que libera a massa e o indivíduo que consegue esse desenvolvimento nos encanta ao nos aproximarmos dele sentimos ainda que a nossa sensibilidade não esteja tão desenvolvida sentimos uma alta especial de amor de gratidão a Deus de respeito quem conseguiria chegar perto de Miserra de Menezes e não sentir essa influência que induz ao progresso quem no tempo de Jesus até o querido senador Púlpio Leitos também apresentado no livro belíssimo há dois mil anos sentimos em Jesus um ser especial um espírito acima da média e ao nosso lado caminharam na nossa época Gandhi Nelson Mandela Chico Xavier Madre Therese irmã Luz tantos espíritos perto dos quais sentimos também essa atmosfera de luz de amor de caridade de superação dos instintos que herdamos dos animais de controle das emoções e extinção das emoções desequilibradas é a esse convite que a nossa doutrina espírita nos conduz ela não nos convoca a continuarmos magnetizados ao barro da terra encantados com o brilho do ouro como se fôssemos levá-lo para o mundo espiritual reverenciando os grandes estados econômicos ou aqueles que creem que detêm o poder não reverenciando Jesus respeitamos os grandes empresários respeitamos os trabalhadores honestos exige-se na terra produtividade abertura de campos de trabalho e que trabalhador e empresário tem as mãos para a construção de um mundo melhor é a nossa razão e o nosso sensório e o desenvolvimento e a captação da realidade exterior que se fazem presente nessa compreensão coerente das necessidades do nosso planeta terra que atendidas tornarão a vida dos seus habitantes melhores e analisando o mundo a nossa volta verificamos que realmente só os indivíduos que desenvolvem essa capacidade do religare como dizia também Jung só os indivíduos que se expressam na compreensão da importância da lei de adoração só os indivíduos que através da prece da prática do bem permite aquela enxertia divina como diria e o bem são os indivíduos só os indivíduos que conseguem dilatar seu pleno espírito através da bondade como verificaram na universidade de Kirov na Rússia e José Rulano Pires expressa também no seu livro Relação Espírito Corpo são os indivíduos que através de bons pensamentos e bons atos de humildade de atenuação e até extinção da vaidade de orgulho conselham religare na produção da serenidade na capacidade de ser feliz porque estão tão preocupados com as necessidades do próximo que suas próprias necessidades se desenvolvem através do amor que emana dos seus corações e importante a luz das pesquisas dos de Kirov dos parapsicólogos e biólogos de Kirov o indivíduo a partir daí lança de seu corpo energético feixes luminosos que podem permitir o maior discernimento e podem permitir que ele doe seu magnetismo no auxílio aos necessitados do planeta Terra às vezes existe o desejo de vencer como cantor de utilizar seu magnetismo e ser um grande escritor ótimo mas muito mais importante ao lado da realização dos desejos pessoais se realizar como ser universal é o que nos permite a compreensão da educação que Kardec diz deve modificar o caráter que um que diz deve desenvolver a espiritualidade a religiosidade que a filosofia espírita lembra deve desenvolver nossas luzes interiores nossas potencialidades interiores para que o indivíduo se transforme em uma pequena luz que unida as luzes do planeta Terra consiga mudar a sombra que ainda existe na Terra em focos de luzes de bem-estar de crescimento espiritual num outro livro magnífico O Espírito e o Tempo Herculano fala sobre a importância da mediunidade da mediunidade que não é apenas a consideração do fenômeno que é lindo em si Herculano fala no seu livro sobre mediunidade que o fenômeno mediúnico causa um impacto e às vezes o médium consegue até expressar a beleza e a evolução do Espírito de outras vezes o fenômeno também é belíssimo quando o Espírito necessitado se comunica e através do doclinador do orientador auxiliado pelo religar pelo plano espiritual superior se convence de que é preciso perdoar de que é preciso ser bom de que é preciso amar ao próximo e perdoar 70 vezes 7 porque na nossa caminhada todos nós precisamos de perdão nenhum de nós pode acusar o outro porque no passado os encontros desencontros as lesões provocadas foram várias e Herculano vai contando o nosso crescimento desde o horizonte em que reverenciamos primeiro um encontro natural com as entidades espirituais no horizonte primitivo também apresentado por Herculano e Bozano no livro de Herculano e Espírito e o tempo e Bozano manifestações supernormais entre os primitivos depois vai crescendo chega até o horizonte agrícola quando surge a mitologia a comunicação maior no horizonte oracular cujas sombras ainda nos acompanham o indivíduo entre maior contácto com a espiritualidade mas confuso cria grandes templos de pedra para homenajar os oráculos e os deuses no livro estranho mundo dos profetas aparece os profetas ainda confusos os médios do horizonte oracular mas depois o indivíduo e o médio crescem porque o médio é apenas um indivíduo em desenvolvimento e aparecem os profetas hebreus que nos encantam tantas vezes pela coragem que desafiam os governos da terra e preparam a vinda do horizonte espiritual quando surge Jesus de Nazaré um marco de luz de amor de justiça porque traz o decálogo de Moisés e André Luiz nos diz Moisés representa a justiça Jesus representa o amor e o amor traz em si justiça e a partir daí o conceito de caridade muda em nossos corações e nos modifica interiormente a caridade que é amor a caridade que é serviço ao próximo a caridade que é caridade para conosco mesmo perdoando-nos os erros do passado mas usando a borracha da consciência desperta a borracha da renúncia aos maus atos aos atos descabidos aos atos bizarros a compreensão de que estamos aqui não para nos escravizados ao corpo físico mas para superarmos nossos problemas milenares para dominarmos esse corpo que pode se expressar na emissão de luzes graças ao perispírito para utilizar nossos recursos fabulosos a possibilidade da ectoplasmia a emissão desses feixes de luzes para que não nos termos emissores de sombras e o problema Ergulano analisa o triângulo de Emmanuel exatamente ciência filosofia e religião mostrando a importância da ciência espírita que se abre para a moral espírita na filosofia e que nos lança a religião espírita o religar e as luzes do universo e tantas vezes outro dia numa casa linda querida muito bem administrada encontrei um jornalzinho cheguei sempre estava lendo estava lendo o espiritismo não é religião o espiritismo não é religião porque Kardec nunca disse que o espiritismo é religião falei ai meu Deus eu vou falar hoje sobre o triângulo divino e tenho que falar sobre o triângulo divino porque Emmanuel disse que o espiritismo era religião porque Kardec na revista espírita de 1863 diz de um trabalho lindo do Nestor Mazotti tese antítese síntese palestra linda do Mazotti nunca mais vi uma palestra tão bonita tese porque Kardec disse que eu gostaria de ter nessa hora o vozeirão do Mazotti mas como eu sou mulher não ficaria aberta tese porque Kardec disse que não era religião no início para que não confundíssemos com apenas mais uma religião impedindo a divulgação dessa verdade ou libertadora antítese quando Kardec depois de ter trabalhado bem aqueles que se interessaram pelo espiritismo já podia explicar o espiritismo como ciência filosofia e religião mas uma religião diferente a religião e espírito e verdade trazida por Jesus de Nazaré tanto a religião como a ressurreição do cristianismo que traz a prece de Jesus ao Pai Nosso que traz o conselho de Jesus para orarmos e a síntese Kardec na revista espírita diz o espiritismo é pois religião em nós glorificamos disso e na lei da adoração no livro dos espíritos Kardec explica bem porque o espiritismo é religião e no livro Espírito e o Tempo Herculano que amava e respeitava Emmanuel e Herder Luiz explica o triângulo divino buscando bem quando o espiritismo é ciência quando é filosofia e quando é religião e diz ainda em produção a filosofia espírita só a ignorância cultural e doclinária faz com que muitos digam que o espiritismo não é religião deveriam se aprofundar nos conceitos filosóficos para compreenderem o aspecto religioso do espiritismo é ciência filosofia e religião porque a síntese do processo do conhecimento e todo mundo que estuda o processo do conhecimento dentro dos conceitos filosóficos e só a filosofia traz os conceitos sabe que crescemos através do caminho da ciência da filosofia e da religião e que esse triângulo é processo só o processo do nosso crescimento através do cérebro e o Felipe Jung em outras palavras no livro O Curador Ferido de Almas que a sua biógrafa traz diz a mesma coisa que ele já dizia no Memórias Sonhos e Percepções existe dentro de nós uma religiosidade que tem que ser trabalhada quando não trabalhada abrindo parênteses caos ou caos social horroras dificuldades que se veem hoje em dia os indivíduos revoltados sem motivo para se revoltarem em nome de nada em nome de quebrar de destruir porque estão fecha parênteses porque a falta de religiosidade de espiritualidade deixa o coração vazio o indivíduo sofre e se ele não tiver um freio moral faz os outros sofrerem consequentemente na compreensão da ciência que hoje diz a fé pura na compreensão da filosofia que hoje diz o ser veio para seu desenvolvimento pleno para a transcendência e na compreensão da religião que nos apresenta Jesus como modelo ideal que nos apresenta o convite a prece sincera quando orades não fique preocupado com o que dizem aos homens ore em secreto ore sinceramente teu pai te atenderá ciência filosofia religião doutrina espírita apenas arte de bem viver traz a arte de ser feliz a possibilidade de nos modificarmos numa encarnação de como Paulo de Tarso de como Maria Magdala como publicano como o grande senador público leitura no fim do livro há dois mil anos nos transformarmos para melhor porque desejando ser feliz desejando ser realmente amados desejando nos expressar na dignidade que nos é própria sabemos que só conseguiremos esse estado ideal que o Pulando chama no seu livro ser a serenidade de serenidade através da prática do amor do serviço ao próximo e da extinção da vaidade do orgulho os grandes entraves que tem nos impedido a subida da escala da devolução e eu Pulando nesse mesmo livro o ser e a serenidade diz com tanta propriedade dando as mãos a discanálise agora no nosso mundo atual a ciência contemporânea eu Pulando diz o indivíduo que tem pensamentos menores que não cresce que não ama que não perdoa que tem medo que é inseguro que é deprimido fica paralisado no equítico na base da espiral de evolução paralisado então a dor chega como auxílio precioso remédio precioso para tirá-lo daquela situação de paralisia para que ele consiga voltar a trilhar o caminho de evolução para que ele consiga extinguir a vaidade e o orgulho a falta de amor caminhando para comunhão com a energia cósmica para alegria de existir paraligação telepática com os irmãos que caminharam mais paraligação telepática como diz o doutor Ibn Alexander com os seres e ele não é espírita com os seres luminosos que encontramos no país da luz no mundo da luz no mundo dos seres luminosos que cada um consiga criar sua própria luz o trabalho de divulgação e exemplificação de José Eculano Pires discípulo de Kardec de Jesus o trabalho foi de exemplificar humildade compreensão de que nada somos perante as inteligências do universo compreensão de que nada somos se não tivermos amor verdadeiro em nosso coração compreensão de que isoladamente ninguém é importante que a nossa importância a nossa transformação em deuses e luzes surge apenas quando damos as mãos na construção de um mundo melhor e na compreensão que por trás de um indivíduo numa roupagem difícil pode ter existido um sábio que talvez ele tenha escolhido aquela encarnação como exemplo de humildade corajosamente por necessidade de experiência e no mistério do ser ante a dor e a morte Eculano nos convida para não sermos simplistas em nosso julgamento porque é no meio espírita que o julgamento inadequado se faz tantas vezes ah, nasceu assim porque na outra encarnação nasceu errado e nós agimos muito certo nasceu com dificuldades porque se impôs dificuldades ou se desequilibrou necessitando de dificuldades para a vitória ou de outras vezes para exemplificar a força coragem e a possibilidade de ser feliz em meio às dificuldades e lembra Eculano lembremos que cachorrinhos carneirinhos gatinhos enfrentam dificuldades defeitos no corpo físico sem nunca terem errado porque só existe erro quando há discernimento no reino aglominal vamos então estudar estudar Kardec compreender Kardec praticar Kardec estudar Jesus compreender as belíssimas palavras do mestre de Nazaré estabelecemos o religário com os mensageiros de Jesus para iniciarmos uma marcha mais confortável e mais tranquila em busca de evolução chega de encarnações difíceis dolorosas uma terra linda se transformará num planeta de paz e generação e de amor o convite é que participemos desse evento e estaremos juntos num mundo melhor construído por nossos pensamentos por nosso amor e por nossa inter-existência ligados à espiritualidade superior é o convite de Jesus refeito por Kardec apresentado por Paulo de Tarso Lutero Herculano de Oliva Morim Mizerra Chico Xavier André Luiz um exército de luzes Maria Montessori Anália Franco está na hora de participarmos ainda de figuras apagadas aparentemente desse exército de luz o convite é alegria e todo mundo tem lembra o versátil de uma canção linda tocando em frente a capacidade de ser feliz construir a sua vida e construir sua felicidade basta ter discernimento para saber qual é o caminho para a felicidade amar servir e renegar-se à espiritualidade superior obrigado para a felicidade e a felicidade para a felicidade Obrigada.